E quem tava assim no tagio é o boneco, então preste atenção que eu vou falar no sapatinho Quando tu parou no zoom, quem tava era o Luizinho Então preste atenção que se liga na minha rima E quem tava de contenção era o Batória junto com o Rafinha Eu ia te falar que se liga sem palpite E quem tava lá com atenção lá na frente era o Linses Preste atenção que eu vou falar no sapatinho Sempre ano no DJ era o T.L. e o Marcinho Então preste atenção que eu vou te falar Breve, breve, vermelhorinho lá no MMA Então preste atenção que eu vou te dizer O band que esculpa, xabote, xrpt O band que esculpa, xabote, xrpt E quem vem comigo te fecha o meu mar O band que esculpa, xrpt É o band que esculpa, xrpt O band que esculpa, xrpt É o band que esculpa, xrpt Tira o band que esculpa, xrpt Tira o trocado no pão O band que esculpa, xrpt Vai o gulibão Se tenta pegar o boneco Tira o trocado no pão O band que esculpa, xrpt Vai o gulibão Vai o gulibão Vai o gulibão Fui na curu pra te falar com a família Eles me passaram uma triste notícia Fizeram por vadia com nosso irmão Meu mano que era puro, era nós Vermelhão Terença que valeu Só te eu ficar com Deus Só de peça é você Todo chorão A lembrança que eu tenho Que tu não foi embora Mas essa saudade que ficou Eu sei que nunca vai passar Quando eu lembro Do Diogo Eu comecei a chorar Chorar Mas essa saudade que ficou Eu sei que nunca vai passar Nunca mais vai olhar Quando deixou E quando deixou morar E quando deixou morar